Que a verdade me faz mal, eu sei, o que ela faz é a mim, não a ti. Não, não, ninguém poderá julgar-me, nem mesmo tu, que a verdade é malvada, eu sei, meu erro eu fiz, a meu modo não estavas tu, que a verdade é malvada, eu sei, te vias pensando em mim, ficar bem contente em ver, que há muita gente que se enganou assim, sem saber porquê. Eu tinha direito a sorte que escolhi, e a verdade é malvada, eu sei, as vezes aos desenganos até sorri, e a verdade é malvada, eu sei, se volto a te procurar, te basta saber enfim. Na certa algum anjo bom, devolveu-me a ti, e aqui estou, se enganei-me um dia agora é que compendi, que custou-me caro o que perdi, ao abrir-me os braços verás porquê, confiei a ti, o que espero ter. Muito, muito, muito mais que antes eu te amarei, e direi a todos somente tu, e nenhuma outra em meu futuro, me ensinará que fazer de mim. Ninguém poderá julgar-me, nem mesmo tu, que a verdade é malvada, eu sei, meu erro eu fiz, a meu modo não estavas tu, que a verdade é malvada, eu sei, te vias pensando em mim, ficar bem contente em ver, Que há muita gente quer, se enganou assim, sem saber porquê, muito, muito mais que antes eu te amarei, e direi a todos somente tu, e nenhuma outra em meu futuro, me ensinará que fazer de mim. Ninguém poderá julgar-me, nem mesmo tu.